Este Flash News tem o patrocínio da TAP Portugal. Se quiser participar, pode participar em videoconferência amanhã, ao meio-dia, hora dos Estados Unidos, nos escritórios de Miguel Reis Advogados, no 202 de Ferry Street, em Newark, e poder participar ou ouvir o que se passa sobre eventuais lesados do Banif. Sabemos que há muitos imigrantes com aplicações neste banco, o que faliu, e, portanto, neste momento, querem saber um pouco mais sobre o seu futuro e a sua vida. A informação pode ser obtida também através dos escritórios de Miguel Reis, em Lisboa, por telefone 21 385 2138. Este Flash News teve o patrocínio da TAP Portugal. Atenção! 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 Atenção!